Olá, Poder Judiciário e Governo de Mato Grosso assinam protocolo de intenções para a realização de mutirão fiscal. As audiências de conciliação vão ser em dezembro deste ano. O que nós fazemos são boas ações, no sentido de se permitir que o cidadão regularize toda a sua vida, porque nós aprendemos desde criança que quem anda direito tem o direito ao seu lar. E tem ainda, como foi a audiência de instrução e julgamento no caso da chacina de Cuniza, município que fica a mais de mil quilômetros de Cuiabá. E confiram uma decisão de uma Câmara do TJ que condena banco. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora na tv.jus. Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com o Governo do Estado, acertam os últimos detalhes para realizar o mutirão fiscal estadual. A ação vai ser entre os dias 11 e 21 de dezembro, na Arena Pantanal. Para tratar dos últimos detalhes da logística do mutirão fiscal estadual, foi realizada uma reunião coordenada pelo juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Aristeu Dias Batista Vilela. A ação faz parte do projeto da Corregedoria de Efetividade na Execução Fiscal. Tem como objetivo a política de dejudicialização das dívidas ativas do Estado e municípios. O objetivo é fazer com que nós tenhamos um empenho nessas atividades, para que esses processos tenham uma tramitação mais rápida, e objetivando também acabarmos com esta dívida e o Estado a incrementar a receita. De acordo com o subprocurador fiscal, Leonardo Vieira, a Procuradoria Geral do Estado possui 34 bilhões de reais a receber, entre processos ajuizados e não judicializados. A expectativa para o mutirão, que acontecerá na Arena Pantanal de 11 a 21 de dezembro, é de arrecaração de cerca de 400 milhões de reais. A gente está tratando também de débitos tributários e não tributários. Existem descontos pelo refis, que são para débitos tributários, chegam a 100% de desconto em juros e multa. A juíza Adair Julieta da Silva, da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, explica quem pode participar do mutirão. Todos aqueles contribuintes que tiverem débito para o fisco, para o contributo estadual, onde vai envolver crédito tributário como não tributário. Os não tributários envolvem a SEMA, o PROCON, a GER, o DETRAN. E o Poder Judiciário e Governo do Estado assinaram nesta quinta-feira um protocolo de intenções para a realização do mutirão fiscal. O protocolo de intenções para a realização do mutirão fiscal estadual foi assinado no Palácio Paiaguás por representantes do Poder Judiciário e Governo do Estado e oficializa a ação, que terá início no dia 11 de dezembro na Arena Pantanal, em Cuiabá. Um evento grande que, segundo o governador Pedro Taques, não seria possível sem a participação do Tribunal de Justiça. Lá nós teremos instituições bancárias, cartório, SEMA, PROCON, o Poder Judiciário presente, para que o cidadão possa resolver a sua situação fiscal e regularizar a sua vida com a dívida não tributária. O dinheiro arrecadado com isso, o dinheiro que entra na conta do Estado, nós utilizaremos para saudar os débitos com a saúde, o que é muito importante. No mutirão passado, com a ajuda do Poder Judiciário, do CNJ, nós conseguimos quase 200 milhões, é isso? Quase 200 milhões. E a ideia é que neste ano possamos arrecadar mais. E quero dizer que todas as condições ali estarão apresentes para que você possa ter um conforto no atendimento, uma rapidez e você possa resolver a sua dívida fiscal e não fiscal. Agradeço mais uma vez o Poder Judiciário do nosso Estado. Existem hoje em Mato Grosso quase 70 mil processos de execução fiscal ajuizados. E durante os 11 dias do evento, a expectativa de arrecadação é de 400 milhões de reais referentes a débitos com o fisco, como IPVA, ICMS e ITCMD. A ação integra o programa de efetividade na execução fiscal, coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, que vem se expandindo também pelas comarcas do interior. Nós conseguimos reduzir o número bem expressivo de processos a arrecadação dos municípios foi um tanto quanto satisfatório para os prefeitos, que inclusive resolveram até estender o prazo que nós tínhamos dado para a realização. Então, essa efetividade na execução fiscal não só contribui para que nós tenhamos uma redução na taxa de congestionamento nossa, que é alta, e nós estamos tentando reduzir mais, como possibilita ao cidadão resolver seus problemas junto ao fisco estadual, municipal, e isso nós temos conseguido. Em Rondonópolis nós tivemos um resultado muito bom, até acima do que nós tínhamos previsto. Durante a assinatura do documento, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos, destacou que a ação não é interessante apenas para o Estado, que terá mais dinheiro entrando em caixa, mas também para o judiciário, já que representa cidadania. O protocolo de intenções e as ações que vão ser efetivadas a partir do dia 11 do mês seguinte, no sentido de uma possibilidade ao cidadão de resolver seus débitos, suas dívidas para contributos, que são também outros de DETRAN, enfim, que não tem esse mesmo caráter, é tudo em busca de cidadania. O que nós fazemos são boas ações, no sentido de se permitir que o cidadão regularize toda a sua vida, porque nós aprendemos desde criança que quem anda direito tem o direito ao seu lado. E se as regras estão impostas por lei, é com ela que nós devemos tratar e devemos obedecê-la, e devemos, então, buscar todo o esforço possível para que nós mantenhamos a todos, a todos que estão aqui, a cidadania, a possibilidade de uma vida mais adequada junto ao bem comum. E veja em instantes os detalhes da audiência de instrução e julgamento no caso que chocou a cidade de Comuniza, que fica no extremo noroeste de Mato Grosso. Os detalhes, já já. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o serviço de atendimento imediato do Poder Judiciário. Uma equipe vai até o local e faz a conciliação entre as partes. O Tribunal de Justiça mantém condenação de primeira instância contra um banco, que tinha sob custódia cheques que foram roubados durante o transporte. Entenda o caso no quadro Sentença de hoje. Segundo o processo, um carro forte que fazia transporte de valores na capital a serviço do banco Bradesco foi roubado em janeiro de 2013, quando os ladrões levaram do interior do veículo 14 folhas de cheque, pertencentes a clientes de uma asseguradora de crédito. O valor total somava R$ 108 mil e todos os títulos foram descontados. Na avaliação da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, a instituição financeira é responsável pelas eventualidades durante a custódia de valores, como no caso dos cheques. No voto, o relator do processo, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, afirma que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por furtuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Por fim, menciono que são motivos suficientes para ensejar reparação do dano moral sofrido pela apelada, em razão da falha na prestação do serviço pelo apelante, devendo também restituir à parte o valor referente ao cheque extraviado. Com a decisão de primeira instância mantida pelo Tribunal de Justiça, o banco foi condenado ao pagamento de R$ 20 mil a título de danos morais e ressarcimento dos valores dos cheques corrigidos. Agora vamos falar sobre o caso conhecido como Chacina de Coniza, o crime que chocou a sociedade com o assassinato de nove trabalhadores rurais em 19 de abril deste ano. E a Justiça realizou nesta semana a audiência de instrução e julgamento, que durou cerca de 12 horas. A nossa equipe de reportagem acompanhou toda a movimentação no fórum da comarca e o andamento dos trabalhos. Veja como foi com Maritza Fonseca. A primeira audiência sobre a Chacina de Coniza, em Mato Grosso, foi presidida pelo juiz Ricardo Frazomendeguti. Foram ouvidas cinco testemunhas de defesa e seis de acusação. Os primeiros relatos à Justiça duraram mais de quatro horas, reunindo informações do que as testemunhas viram no dia do crime. O policial civil que conduziu uma das equipes de resgate dos corpos detalhou as cenas do dia da Chacina. No período noturno da audiência, o réu Pedro Ramos Nogueira acompanhou as oitivas. As testemunhas de defesa falaram das relações profissionais e pessoais que tinham com os réus. Ao final da audiência, houve a cariação entre três testemunhas por algumas divergências, entre elas, quanto à data e o local onde o réu Pedro Ramos estava nos dias 19 e 20 de abril. Para o Ministério Público Estadual, os depoimentos apontam contradições. Existem ainda seis pessoas para serem ouvidas através de cartas precatórias. E também o Ministério Público solicitou a oitiva de uma testemunha referida. Além das várias testemunhas que foram arroladas pelas defesas dos réus, que serão ouvidas, salvo engano, em quatro ou cinco municípios distantes aqui de Colniz. Para depois, então, se proceder a eventuais acariações, esclarecimentos de peritos, outras diligências, para assim, ao fim, poder se ouvir as pessoas que foram denunciadas. Eles veem, nesse momento, o Judiciário, o Ministério Público, os órgãos públicos, como sinal de esperança e de justiça. Não que isso vai reverter e trazer de volta os familiares, mas talvez a esperança de uma vida melhor e de viver no local com tranquilidade, podendo trabalhar, plantar e dignamente, sem qualquer tipo de ameaça dos encapuzados. Esta é a estrada que dá acesso ao distrito de Itacoaru, Sul do Norte, zona rural de Colniza, em Mato Grosso. De acordo com o Ministério Público Estadual, quatro homens percorreram a região com o objetivo de matar e aterrorizar a população local. Ao todo, nove pessoas foram assassinadas. O ataque ficou conhecido como o massacre de Colniza. Uma das testemunhas, que não quer se identificar, relata a angústia de perder os conhecidos de maneira tão brutal. Os amigos da gente, os compreendentes, foram mortos trabalhando. Todo mundo era pai de família. Todo mundo teve família que deixou quatro filhos, teve pai que deixou quatro filhos em casa, teve pai que deixou dois pais, deixou cada um que deixou quatro filhos, outros três, outros dois. Então, a gente quer ver, assim, o interesse, o propósito do testemunha é falar um pouco, a gente sabe e ver a justiça. Familiares e amigos das vítimas foram acomodados e acompanharam a audiência do início ao fim. De maneira a garantir a transparência dos trabalhos e o acesso à informação da população para a população, nós colocamos esses telões para garantir que todo mundo que tem interesse pudesse assistir à audiência. O juiz da comarca de Coniza aguarda outros depoimentos para decidir se o caso vai ou não à júri popular. O trabalho foi bem proveitoso, a gente colheu bastante prova e agora nós aguardamos o retorno das cartas precatórias para concluir a instrução. Em princípio, nós devemos designar uma nova audiência, em que serão ouvidas as testemunhas daqui, que ainda não foram ouvidas, e também para proceder com o interrogatório do réu. Então, para a gente, esse primeiro julgamento, para a gente, essas primeiras respostas aí, é sinal de que a justiça não esqueceu da gente que mora lá, né? É sinal que a justiça está querendo a resposta para a gente e está querendo resolver a situação, porque nós não temos intenção de mudar de lugar, nós não temos intenção de sair de lá. Temos intenção de acabar de criar nossos filhos lá e ter um, infelizmente, ter uma história ruim para contar, mas ter a nossa vida lá. E a tv.jus fica por aqui. Acesse também o nosso portal de notícias. pjmt.jus.br A gente volta amanhã. Até lá! E aí 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 E aí